Digo pra vocês sobre o relacionamento, Sabrina Sato e esse rapaz que assumiram, Sabrina Sato, esse relacionamento seu não tem futuro, não vai pra frente, não dá certo. Sabe quem vai chegar no seu caminho, na sua vida, e viver um romance com você? E se você não tiver cuidado, você pode aí, né, falar aí, depois eu completo o restante. Cauã Raymond vai viver um romance com Sabrina Sato, anota o que eu tô te dizendo. Luan Santana voltou, o Whindersson Nunes, que todo mundo duvida, ainda vai voltar com a Luisa Sons, assim.